E aí galera, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Hoje é o dia das bruxas, mas então como isso tudo começou? Qual a origem do Halloween? Do que se trata esse dia, minha gente? Pelo amor de Deus! Vem com a gente que nesse vídeo vamos te contar tudinho. E olha, você vai descobrir que a origem tem muito pouco a ver com essa festa que conhecemos hoje, viu? Vem com a gente descobrir como tudo isso começou. Antes de começar o nosso vídeo, você já sabe o que tem que fazer, né? Mas a gente deixa aqui o recado pra te lembrar. Curta o nosso vídeo, dê aquele like, compartilhe com a galera e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Bora pro vídeo! O dia das bruxas é uma data conhecida no mundo todinho, mas muito mais forte nos Estados Unidos, né? Onde é feriado e chamado de Halloween. O Halloween surgiu com o povo celta. Eles celebravam um festival chamado Samhain. Esse festival durava três dias e servia pra agradecer a boa colheita do ano, o ano novo. O ano pra eles, gente, começava no dia 1º de novembro. Na cultura deles, durante esse festival, os mortos voltavam para a terra. E pra afastar os maus espíritos, as pessoas acendiam fogueiras e muitos utilizavam máscaras pra não serem reconhecidos. O Samhain era uma festa pagã e isso incomodava muito a igreja católica. Então, no século 8, o Papa Gregório III fez uma mudança no calendário pra colocar um feriado cristão no dia de Samhain. Assim, ele pega o dia de todos os santos, que era comemorado no dia 13 de maio, e passa para o dia 1º de novembro. E é daí que vinha a palavra Halloween, com o dia de todos os santos sendo agora, no dia 1º de novembro, as comemorações no dia 31 de outubro eram chamadas de All Hallows Eve. Hello era uma palavra usada para santo, e Eve significava véspera, então All Hallows Eve significa véspera do dia de todos os santos. Com o tempo, o dia das bruxas foi ganhando forma e até chegar no formato que conhecemos hoje, principalmente entre os anos de 1500 e 1800. As fogueiras ficaram muito populares nos Halloweens. As pessoas acreditavam que elas ajudavam a guiar as almas dos cristãos para o purgatório, ou para espantar bruxarias e a peste negra. Outra coisa que fazia muito sucesso, gente, no Halloween, eram as previsões do futuro. As pessoas queriam saber a data da morte de alguém, o nome do futuro, marido ou esposa, e também muitas dessas adivinhações aí eram sobre agricultura. Mas olha, essas previsões não eram feitas da forma que você pode estar pensando aí, tá? Não tinha nenhuma cartomante, bola de cristal, alguém querendo ler a sua mão aí. Eram rituais do tipo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo e acreditavam que o formato ou o sabor forneciam pistas sobre a profissão, a personalidade do futuro marido ou esposa, tá? Também pescaria de maçãs com a boca, onde as maçãs eram marcadas com as iniciais de diversos candidatos. Outra coisa muito comum nessas festas envolviam as crianças. Elas iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, elas ganhavam bolos de boa sorte. Mal sabiam que isso ia se tornar a marca registrada do Halloween que conhecemos hoje. Doces ou travessuras? Já ouviu muito falar nisso, né? Bom, hoje em dia o Halloween é celebrado em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde a brincadeira de andar pela vizinhança atrás de doces, enfeitar as casas com objetos assustadores e participar de festas da fantasia vem se tornando cada vez mais comum, né? A brincadeira de doces ou travessuras começou nos Estados Unidos. As crianças fantasiadas iam de casa em casa batendo nas portas e falando a famosa frase doces ou travessuras? Elas querem mesmo os doces, né gente? Mas se não ganharem, podem fazer alguma travessura a quem negar as guloseimas. As travessuras ficam a cargo da imaginação das crianças, mas há registros de que na Idade Média, essas travessuras eram jogar repolho nas casas de quem não tinha nada para dar. E existem outros símbolos, né? Que sempre estão presentes no Halloween, que remetem a esse tema mais sombrio e que tem origem no festival de Samhain. Alguns deles são as cores laranja e preto. O Halloween sempre é associado a essas cores e isso é porque o festival do Samhain era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias eram mais escuros. Lanterna de abóbora. A lanterna de abóbora tem origem no conto celta de Jack O'Lantern, que falava sobre um rapaz que quando morreu foi proibido de entrar no céu e no inferno e agora vaga pela eternidade com sua lanterna em busca de descanso. Agora, a tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antigamente, gente, os celtas entalhavam nabos e colocavam velas no interior com o objetivo de afastar maus espíritos. Máscaras e fantasias. Os celtas acreditavam que no dia do Samhain, máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos maus que não reconheciam as pessoas e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Hoje em dia, o Halloween é uma festa fortemente marcada pelas festas da fantasia que geralmente seguem essa temática sombria com bruxas, zumbis, esqueletos, entre outros elementos de terror. Mas em países onde a tradição não é tão forte como aqui no Brasil, as festas costumam ter qualquer tipo de fantasia, né? Esqueletos e fantasmas. Para os celtas, galera, os mortos assumiam, entre outras formas, a de esqueleto e fantasmas. Morcegos. Os festivais de Samhain sempre tinham fogueiras que acabavam por atrair morcegos. Provavelmente a maior travessura de Halloween que se tem notícia aconteceu em 30 de outubro de 1938. Parecia uma noite comum até que a rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia em edição extraordinária desencadeou pânico em várias cidades dos Estados Unidos. A suposta invasão durou uma hora e relatava a chegada de centenas de alienígenas a bordo de naves espaciais em Nova Jersey. Ao final da notícia, o radialista Orson Welles avisa que tudo não passava de uma brincadeira. O fato, gente, é que a tal invasão era um trecho do livro de ficção científica, A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Ebert George Wells. A tal brincadeira não só foi notícia no mundo todo, mas também ajudou a CBS a bater recordes de audiência e também marcou para sempre a história do rádio, né? Aqui no Brasil, muita gente não sabe, mas o dia 31 de outubro também é o dia do Saci. Em 2003, o projeto de lei federal número 2762 instituiu a comemoração do dia do Saci. Isso porque a inauguração da festa do Halloween no Brasil foi muito criticada, principalmente por algumas igrejas. O objetivo do dia do Saci era tirar a atenção da festa das bruxas e, no lugar, celebrar o folclore brasileiro. O Saci é um dos personagens mais emblemáticos do nosso folclore, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Halloween. Esperamos que você tenha curtido, porque curtimos bastante aqui fazer esse vídeo para vocês. Ah, não se esqueça de assistir o nosso vídeo com uma super lista de filmes de terror para assistir aí no Dia das Bruxas, tá? Vamos deixar o link aqui para você. É só clicar e navegar, tá bom? E não se esqueçam de deixar o nosso like aqui nesse vídeo, né? E se inscrever aqui no nosso canal. Queremos muito ter você aqui com a gente sempre, tá bom? Beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!